Viviane Araújo compartilhou com os fãs a expectativa para o nascimento de Joaquim, bebê fruto do relacionamento com Guilherme Militon. Pelos stories, nesta terça-feira, a artista disse que o pequeno irá nascer logo. Abre aspas. Oi, meus amores. Ai, gente, sabe o que eu estou sentindo aqui? Que daqui a pouco essa barriguinha aqui não vai estar mais. Fecha aspas. Afirmou Viviane. A artista citou que o bebê ainda não deu sinais de que irá nascer. Abre aspas. Quase 40 semanas, gente, e o Joaquim nem dá sinal, mas vou sentir falta. Tão gostoso ter ele aqui dentro. Fecha aspas. Mas é claro que eu estou doida para ele estar nos meus braços, mas ele vai vir a hora que ele quiser e vai dar tudo certo. Estou muito ansiosa, não vejo a hora. Completou. Ela também fez uma aposta com os seguidores na rede. Abre aspas. Quem acha que vai vir até sábado, dia 3, quando eu completo 40 semanas? Ou quem acha que vai vir depois? Fecha aspas. Questionou Viviane. Quem acha que vai vir até sábado, dia 3, quando eu faço uma aposta com os seguidores na rede.